Música Nossa quinta edição da festa do Levador Ontem foi o começo da festa com os hóspedes Uma super festa, provas em homenagem ao dia do Trabalhador Música 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! E também não podemos esquecer, Paulinho e Micharia estavam conosco aqui. Depois dos 50 anos, qualquer salto é mortal. Boa tarde! Tudo bem com vocês todos? Graças a Deus! Que coisa mais boa! Depois de tudo que nós passamos nos últimos anos nesse mundo velho, com bateria e coisa rara, que bom a gente poder se encontrar, se abraçar. E que bom pra mim ouvir que tá todo mundo bem. Que assim seja, que assim permaneça, a gente possa se divertir um bocadinho mais nesse paraíso que é o resort de Pernas Machadinho. Gente do céu, a última vez que eu cruzei aqui pro Machadinho, que eu passo bastante forte. Tá no camão, no camão, no camão. Eu cheguei no restaurante da beira da estrada, falei pro rapaz, que me traz o que tu tiver, tem mais frigo aí. Eu trouxe um cheque meu do ano passado. E também hoje, a festa principal do lenhador, aberta ao público, aos nossos trabalhadores que trabalharam muito por nós. Tá bom? Venha pro Machadinho, estamos aqui à disposição de vocês, venha se divertir com nós. Bom dia! Bom dia! O Márcio tem os braços curtinhos, rapaz do céu, mas olha o que trabalha, tia do céu. Olha a dozinha! E vai! O Márcio tem os braços curtinhos, rapaz do céu. Tchê, tchê, na bola, na bola! Beleza! Elas foram campeão na terceira edição do Serrote. Estão aqui atrás desse título. E agora tá acabando. Cadê a torcida delas? Vai! 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 Olha só, rapaz do céu, brinca, as boias do céu! Vai! 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 Olha a experiência do rapaz. O pessoal já fica olhando, hein? Aqui na Vata quase uma competição entre irmãos esse ano, viu? O pessoal já tá ficando com medo de vir competir quando falam o nome deles, viu? Vai! O pessoal já tá ficando com medo de vir competir quando falam o nome deles, viu? Vai! 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 Aqui na festa do Lenhador as premiações são Lenhador masculino Primeiro lugar, ovelha Segundo lugar, um leitão Terceiro lugar, uma galinha A quinta festa do Lenhador que aconteceu aqui no Machadinho Termas Foi um sucesso, com premiações muito especiais Tivemos leitão, porco, galinha, coelhinhos E todos participaram com muita alegria, se dedicando Sejam todos sempre muito bem-vindos Tivemos um leitão, um leitão, um leitão Tivemos um leitão, um leitão, um leitão Tivemos um leitão, um leitão e um leitão Tivemos com as нашей bênção Tivemos um leitão, com 된ei eikeia FESTA DO ERROR